Oiê meninos e meninas, tudo bem por aí? Bom, hoje nós vamos fazer essa cascata corrente com fita Olha que lindo que fica isso daqui Essa cascatinha, você pode fazer sim no cabelo cacheado Se você quiser só dar um jeito assim na raiz, fazer uma chapinha, uma escova, alguma coisa assim Na raiz, pra ele não ficar com frizz Mas eu vou cachear esse cabelo aqui, esse cabelo cacheado fica muito legal Eu vou dar uma cacheada nele aqui pra vocês verem aí nas fotos como é que fica, tá bom? Que ele fica assim Ih, não sai daí não, eu volto já já pra te ensinar Você pega um pouquinho de cabelo aqui, ó E tira de cima Prende pra lá Porque esse cabelo vai disfarçar depois Aí nós vamos pegar a fitinha E vamos dar um jeito de prender aqui Vamos prender a pontinha com o elástico de silicone Pronto Vamos soltar Pra cobrir Vou pegar uma mecha de cabelo Então, eu vou fazer assim, ó Presta muita atenção, que parece confuso, mas não é Essas duas mechas de cabelo, elas serão fixas, as duas Aliás, as três, né? A fitinha também vai ser fixa E o que vai passar, o que vai variar só a cascatinha Essas duas, eu cruzo elas embaixo da fita Ó, eu cruzei as duas embaixo da fita Eu trago pra cima da fita novamente, ó As duas estão pra cima da fita Agora eu vou passar uma cascata Em cima da fita E embaixo das duas mechas de cabelo Então, em cima da fita Embaixo das duas mechas de cabelo Ok? Eu vou novamente Por as duas mechas de cabelo Embaixo da fita E cruzar Cruzei as duas embaixo E trago pra cima Gente, é o mesmo processo Parece difícil, mas não é difícil Agora eu novamente vou passar Uma mecha de cascatinha Em cima da fita Em cima da fita E embaixo das duas mechas fixas Novamente As duas mechas vão pra baixo da fita E são cruzadas E volta pra cima Vamos passar A mecha da cascata Em cima da fita Em cima da fita Embaixo das duas mechas Cruzar as duas mechas Embaixo da fita Põe embaixo da fita E cruzo as duas E volta pra cima E sigo fazendo a mesma coisa Até terminar o cabelo Aí passou por baixo E cruzou E eu vou prender com elástico De silicone Enquanto eu prendo com elástico De silicone Eu quero mandar beijo O beijo vai pra Larissa Farias É uma nova inscrita Aliás, faz um tempo Já não deve ser tão nova Assim mais Larissa, muito obrigada Eu corto E aqui com outro tipo de fita Uma fita pedrada Lá da 25 de março Eu espero muito Que vocês tenham gostado Compartilhe o vídeo Clique no gostei Aqui embaixo Muito obrigada Por assistir Um super beijão E até a próxima Tchau